Olá meus queridos amigos do Elvis, tudo bem com vocês? Com você aí, tá tudo bem? Graças a Deus né? Com você não tá não? Fica tranquilo Como diz Martinho da Vila, a vida vai melhorar Fica tranquilo Lembrando que se você estiver gostando do canal Dá aquele joinha aí, se inscreve no canal, aperta o sininho Se vocês quiserem fazer algum comentário ou sugestões Bota aí nos comentários, ok? Que é pra gente divulgar ainda mais a obra de Elvis Presley Hoje eu vim falar sobre uma das jumpsuits mais conhecidas de Elvis Principalmente nos últimos meses da vida de Elvis E por ele usar muito esse ano, muita gente acha que ela foi confeccionada no ano de 77 Só que não Essa é uma das curiosidades que eu vim falar aqui hoje sobre essa jumpsuit Roda essa vinheta aí Muitos fãs pensam que esse macacão, ou jumpsuit como preferirem chamarem Foi confeccionada e Elvis só usou em 1977 Mas não é bem assim não Ela foi confeccionada em 1974 E nesse mesmo ano, Elvis usou ela dos dias 12 e 14 de outubro Em Lake Tahoe Depois disso ela ficou intocada lá, ficou guardada Até 1977 Eu tô falando da Mexican Sundial Mas como ela foi feita? Como ela foi elaborada? Vamos ver isso agora? E aí Tchau. 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 Então, era isso que eram os maias. Entenderam quem eram os maias? O fato é que ele, com essa ideia na cabeça, correu para Gene Dussetti, o mestre dos bordados e pedrarias e um adorador da arte indígena. E ambos começaram a pensar no modelo. Em pouco tempo já ficou definido que o American Sundial deveria ser de gabardinho de branco, com cintos e bota de couro branco. Também ficou definido que o desenho do relógio deveria ficar tanto na frente quanto nas costas da jumpsuit. E o processo de costura foi um tanto quanto difícil, porque eles teriam também que ver a questão do peso, para não ficar muito pesado para Elvis. Mas por uma questão de talento e sorte, a jumpsuit ficou perfeita, não ficou tão pesada. Para a parte da calça, Jenny Doucette teve a ideia de fazer uma homenagem ao edifício Krasley, em Nova York, já que ele, morador de lá, gostava muito desse prédio. Bem, quando estávamos elaborando a peça, eu falei do fato de que eu sempre amei a arte indiana, e sempre fiquei impressionado com o trabalho de arte na tela. Eu sempre pensei que o relógio Maya era uma peça de arte muito impressionante, algo que nunca mudou durante vários séculos. Mas fazendo esse traje, eu percebi que eu tinha que fazer algo na perna do traje. Como eu sou de Nova York, eu sempre amei o edifício Krasley. Então eu decidi tentar fazer uma pequena homenagem a este edifício que está em Nova York, subindo e descendo na perna da calça, combinando com o desenho da parte de cima. Quando foi apresentado a Elvis, ele adorou. Ele achou uma jumpsuit amigável pelo peso e a elasticidade que ela dava ao corpo de Elvis. Ele dava mobilidade no palco para fazer seus golpes de karatê como ele gostava. Ele só questionou um detalhe, pois ele estava numa época que ele gostava de mostrar mais o seu corpo, sem ser vulgar. E essa jump, ele falava que escondia muito ele. Então ele chegou a usar só duas vezes no ano de 74 e ficou guardada por muitos anos. Até que em 1977, ele voltou a usar praticamente em todos os shows. Dos 59 shows que foi feito em 1977, ele usou 39 vezes. Como o Elvis sofria bastante de retenção de líquidos naquela época, ele optou por usar muito essa jumpsuit, por ela ter a elasticidade que ele precisava no palco. Segundo Bill, essa era uma jump que expandia bastante no corpo de Elvis e ele se sentia muito bem com ela. A diferença do físico de Elvis de 1974 para 1977 gerou uma controvérsia sobre essa jumpsuit. É que muitos achavam que existiam duas Maxx Sundial, mas Jane Dosset e Bill foram categóricos em dizer. Existe uma pequena controvérsia de que foram feitas duas jumpsuits do Maxx Sundial, mas na verdade eu só fiz uma, apenas uma. Então só pode existir uma. O projeto final dela, acreditem, custou 5 mil dólares. E daí gente, 5 mil dólares. E por essa jumpsuit ter sido a última que Elvis vestiu na sua vida, ficou icônica e uma das mais bonitas que Elvis vestiu. Bom gente, falei hoje sobre a jumpsuit Maxx Sundial. A última jumpsuit vestida por Elvis. E aí, gostaram do vídeo? Quero agradecer a vocês por estar vendo meus vídeos e termino hoje com um conselho. Uma segunda chance pode parecer uma besteira, até você precisar de uma. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.